Vamos fazer uma aliança, um acordo de paz, eu prometo que nunca mais vou roubar o like de vocês E pra afirmar essa nossa aliança, eu vou mandar um presente Enviei esse cavalo de madeira, com certeza o Rei Caramelo vai adorar o presente Até parece que eu ia fazer aliança com o Caramelo, isso até me lembrou Clash of Clans Eu joguei Clash of Clans por anos, um jogo muito viciante Mas já pensou num Clash of Clans que você pode ganhar dinheiro jogando? Parece um sonho, mas não é Conheça agora o League of Kingdoms, um jogo free to play e também play to learn no mesmo formato do Clash of Clans League of Kingdoms é um jogo de estratégia, onde os jogadores lutam pelo domínio territorial Uma novidade incrível desse jogo é que ele tem uma dinâmica comercial Onde você pode trocar matéria-prima e outros recursos através da tecnologia de NFTs É quase como se você controlasse de fato um território na Idade Média Você pode construir seu feudo, criar alianças, fortalecer suas defesas e exércitos, conquistar territórios Fazer guerras de guildas intercontinentais, comercializar materiais, comprar mais terras e outra coisa O jogo tem uma dinâmica política, onde você pode competir pelo congresso e se tornar um rei Vamos para as mecânicas do jogo O legal do League of Kingdoms é que ele agrada gregos e troianos Você pode jogar ele no modo free to play, que funciona muito parecido com Clash of Clans Ou você pode adquirir os NFTs do jogo e abrir portas para um cenário novo Com alguns features absurdos O jogo tem uma moeda própria, chamado Loka E com ela você pode fazer compras dentro do jogo Pacotes, skins, matérias-primas e etc O token Loka também funciona para dar um boost na hora de construir, evoluir ou adquirir assets especiais Uma coisa muito maneira do token é que ele coloca o jogador como protagonista no desenvolvimento do jogo Como por exemplo, ele te dá o direito de votar, propor features, políticas e conteúdos para os desenvolvedores de League of Kingdoms implementarem ao game Com o token Loka, você pode adquirir outro NFT que é muito importante no jogo Que é o Drago O Drago é um dragão que vive nos continentes de League of Kingdoms Eles são criaturas místicas com poderes especiais Usando o Drago, você consegue localizar uma gema Chamada Dragon Soul Amber Que é a matéria-prima para forjar o Dragon Soul Token Com esse token você consegue treinar, evoluir e também procriar o seu dragão Além de dar acesso a vários minigames exclusivos No game existem 10 mil variações de dragões que se dividem em 5 elementos Fogo Água Terra Luz E sombra Os dragões ainda se dividem em dois tipos de raridade Do tipo normal e lendário Claro, se você tiver dois dragões, vocês podem usar eles para procriar Mas calma lá, cada dragão pode procriar até 10 vezes Os ovos de dragão podem ser vendidos Ou, claro, aumentar o seu exército de dragões Outra parte importantíssima do game é a land É aqui que você constrói o seu império Uma coisa muito maneira é que, assim como na vida real, as lentes têm valor Então, como um rei, você pode aumentar suas lentes, seu dinheiro e seu poder Tá, você não precisa ter uma lente para jogar League of Kingdoms Mas ter uma, assim como as outras vantagens do NFT, abrem portas completamente novas dentro do game Tornando League of Kingdoms uma experiência única Até porque League of Kingdoms está desenvolvendo um metaverso próprio E ter uma land no jogo é ter uma land no metaverso que cresce cada dia mais Você pode adquirir mais terras, vender suas terras, usar esse dinheiro para comprar assets, dragos, votar no desenvolvimento do jogo e muito mais Finalmente, chegou a hora de jogar e conhecer a história do jogo O mundo está em caos e os monstros querem dominar o planeta Terra Ou melhor, eles vão tentar porque não vão conseguir Nós vamos criar o nosso império, que se chamará Lucão Clash On Nosso império foi criado, mas parece que realmente os monstros não querem perdoar E a Elisa está aqui, a nossa guia, para nos ajudar nesse início de jogo E ela está falando Meu senhor, nosso reino está sob ataque por exército dos monstros Elisa, minha filha, disso eu estou vendo, mas faz alguma coisa para me ajudar Bom, parece que a Elisa mandou sete reinos próximos teleportarem no meu reino Um dos caras dos reinos é o Peleus, que chegou falando Vamos tomar um cafezão depois, mas primeiro vamos esmagar esses monstros É disso que eu estou falando, ok? Parece que os reinos vão começar a me ajudar aqui Mandando suas cavalarias, seus guerreiros de espada e escudo E eles estão fazendo um bom trabalho Esse grandão aqui vai cair, meu filho A surra está pegando fogo aqui Ave Maria é lança, é espada, é tudo Pelo visto, nosso império Lucão Clashon foi salvo E o Peleus veio falar Parece que todos os monstros foram derrotados Hoje retribuímos o favor que seu pai nos deu Ah, o meu pai fez um favor para eles? Mas não podemos te ajudar toda vez que você estiver em risco Ei, Peleus, olha bem para mim Eu não vou ficar em risco mais não, bebê Ok, os reinos me ajudaram e meteram no pé E deixaram meu império pegando fogo? Ah, ok Os monstros foram embora As ameaças acabaram Mas tem muita ameaça no mundo ainda E esse é o nosso império Ele está muito bonito Mas ainda faltam muitas coisas nele A primeira delas é uma fazenda A gente precisa construir uma fazenda aqui Para alimentar todas as bocas do nosso império Que não são poucas Ok? Temos aqui a nossa primeira fazenda construída com sucesso E agora a gente vai construir um quartel Afinal, se a gente for invadido por monstros ou outros jogadores A gente pode se defender Vamos reivindicando nossas missões Quando a gente completa missões ganhamos recursos O que é muito bom para a gente construir outras construções E agora é hora de fazer uma pesquisa Os estudiosos do nosso império Eles sempre vêm com novidade E nas pesquisas deles Eles descobriram como produzir mais comida E a gente vai precisar Comida nunca é demais Ok? Vamos lá? O Po Estudo completo Agora chegou a hora de construir uma serraria Porque a gente precisa de todo tipo de profissional no nosso império Vamos botar uma pedreira aqui também Construir uma pedreira Construída muito rápido e com sucesso Vamos construir uma mina de ouro Sempre bom recurso, né meu filho? Mais recurso para a gente A gente vai ficar mais rico E com riqueza a gente melhora as armas dos nossos soldados Fizemos algumas construções Mas a construção que mais interessa na nossa vila É o castelo Ele que determina o nível do nosso reino Então vamos subir o nível do nosso castelo para o nível 2 Olha só, ele está em reforma Oh, mas já foi ligeiro Já está no nível 2 Eles crescem tão rápido Mas não adianta de nada ter um castelo nível 2 e não ter tropas Guerreiros que vão proteger o nosso império Chegou a hora da gente aumentar o nível do nosso quartel Mas para subir o nível do quartel tem que aumentar o nível da fazenda Soldados são inflameados Precisa de muita comida Ok, aumentamos o nível da fazenda E agora a gente pode finalmente aumentar o nível do nosso quartel Eu estou muito empolgado Porque quanto mais nível no quartel Mais soldados a gente pode produzir Caramba, tem vários tipos de tropas A gente que é iniciante vai treinar a tropinha mais fraquinha Mas tudo bem Vamos colocar para treinar aqui o máximo possível E agora a gente vai melhorar o nosso salão da aliança Para melhorar a cooperação entre outras vilas A gente tem que ter uma boa comunicação com os nossos vizinhos O salão da aliança é muito importante Ninguém quer vizinhos chatos aqui, não é mesmo? Parece que a gente ganhou 5 mil tropas prontinhas para a batalha E eu vou recolher todas elas Cada tropinha equivale a 100 tropas É coisa para um caramba Vamos recolher tudo Eu tenho até ovo de dragão aqui Nosso reino está ficando cada vez maior E ele precisa ser reconhecido E para ele ser conhecido eu tenho que colocar minha fotinha de perfil aqui Lindão Agora que as minhas tropas já estão prontinhas Chegou a hora de a gente ir para o campo Aqui no campo é onde a gente encontra recursos abandonados Monstros É E você tem que ter bastante sabedoria Que não vai sair que nem o Lucão aqui Soltando todas as tropas Mano, eu vou colocar todas as minhas tropas Para ir atacar esse monstrão Monstrão nível 1 É um esqueleto nível 1 Mandei todos os meus soldados E estão indo As minhas tropas são brabas bebê Ah Vamos lá Destruam esse Boa E vocês viram que o monstrão Ele deixou um amuleto de recursos no chão Que a gente também pode mandar as tropas ir lá pegar Vamos uma dessas tropas marchar aqui Que com o Lucão não tem moleza Pegaram um recurso E deram no pé Esse é só o início do nosso império Ainda tem muita coisa para a gente explorar Na real esse jogo só tem um defeito Ele pode ser viciante demais Então se você é um fã de Clash of Clans Não deixem de conferir League of Kingdoms O jogo já está disponível para jogar no seu celular ou no PC O app pode ser baixado lá no site da Dux Eu estou deixando o link aqui na descrição Aproveita também para entrar no grupo de League of Kingdoms do Brasil O link também está na descrição E para ajudar ainda mais vocês O pessoal do League of Kingdoms com a Dux Preparou uma super promoção Quem se inscrever no link Que também está aqui na descrição E participar do Gleam Concorre a 4 Dragon Stickers Que você pode usar para conseguir um dos dragos do game Com esses 4 Dragon Stickers Você fica precisando de só mais um Para conseguir um dragão É, aí você larga na frente de todo mundo Então corram, participem do Gleam E aproveitem ao máximo esse jogaço Que é League of Kingdoms Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau